Então bora começar mais um vídeo de atualização aqui do X-Tank C.I. Awakening Nesse vídeo a gente vai conferir tudo o que chegou aqui nessa atualização E caso tenha alguma dúvida também espera aí responder vocês Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do X-Tank C.I. Awakening Aquele dia que a gente madruga aí pra vocês E vamos falar do primeiro banner, o banner interessante, Shuro Sapore mais Aldeva Interessante por causa do Aldeva, mas tome cuidado Porque como a Persephone chegou hoje no jogo É quase certo que ela vai vir no banner na semana que vem, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho mais quando apresentar a Persephone aqui Esse daqui eu recomendo mesmo se você já estiver com gemas infinitas Ou não pretende pegar obviamente o Suikyo que é o banner Que vai demorar ainda um bom tempo pra chegar E a Persephone porque o touro realmente vale muito a pena O Shuro é perder um pouquinho do brilho Mas pra completar o Kogs aí caso você já tenha aí geral, beleza? Segundo aqui, revelação de visual É um evento que tá tendo aí mais pro Pay to Win, tá? Pra quem pro Pay to Win vai poder pegar aí o Odisseus E a gente vai ter também a sorte do Free to Play aqui De 1% pra tentar pegar a skin do Odisseus que adoraria Lógico, o Odisseus acha ele de ilusão aí com o seu visual do mangá Próximo aqui é a Persephone que vai entrar nos duelos sagrados De hoje até domingo da semana que vem, eu acho, pela data aqui E ontem eu fiz o vídeo, né? Vou deixar nos cards também Porque a Persephone, ela vai vir semana que vem, né? Porque ela foi acrescentada nos duelos sagrados E depois que ela chegar no sexto dia de banda Que vai chegar o gatinho da fortuna Ou seja, vai ter muitos jogadores aí Que vai esperar rodar o gatinho da fortuna aí Porque senão você vai prejudicar Por 40 diárias de quarta a domingo Menos 200 gemas até rodar o gatinho da fortuna Aí eu já fiz o vídeo Fazendo aí um esquema de gerenciamento de gemas Pra pegar a Persephone com o melhor custo-benefício Fechou? Então vou deixar aí nos cards Caso vocês queiram ver também Esse vídeo de como você vai administrar suas gemas Pra pegar a Persephone e o gatinho, né? Outro aqui é o segredo de Pami Cara, ontem eu devo estar viajando, né? Porque eu se esmei que viria a skin da Persephone Não estava em lugar algum que viria a skin da Persephone Fui até reler as notas de atualização E realmente não veio a skin da Persephone Fui lá procurar, perdi um tempo aqui procurando Relendo E cara, ontem eu estava viajando mesmo Não temos nada de skin de Persephone O segredo de Pami Vai trazer aí o Shunzinho pra gente E inclusive vai sair talvez amanhã a análise dele Do que eu achei do ShunMM Eu despertei ele Mas tem a live jogando com ele na segunda-feira também, beleza? Deve estar como vídeo sugerido aí no final do vídeo Se não tiver É só procurar lá no canal NemLives Que vai ter a live da Kátia Mais o ShunMM Que eu despertei os dois na segunda-feira, beleza? Temos caçada de teste Que esse banner está diferente Da página do evento, tá? É um evento que... Esse evento está bem ruim essa semana, galera E ele tem uma duração muito boa, né? De 23 de Fevereiro a 8 de Março Que? Duas semanas? E é isso Aparentemente veio o Tosco Aparentemente veio o Tosco Mas vamos lá Vamos ver a coisa boa pra vocês Que quando eu clico aqui em invocar Quer dizer o que, galera? Que vai atualizar a loja Estrela Então a gente já vai poder pegar aí A partir de meio-dia 20 fragmentos de livros azuis Um Ayakus cópia E uma skin do Doku top, né? Então, pelo menos uma notícia boa E poderemos conferir a nova rotação também Meio-dia, tá certo? Voltando aqui, nós vamos... Aqui temos 150 diamantes Não, eles deram 200 diamantes Para atualização Não esqueça de ir lá no aplicativo da GT Pegar lá o seu vigorzinho diário também Vamos em mercado, galera Em mercado Temos pacote aí pra quem quiser juntar Para o Segredo de Pami No evento do Shum Temos pacote aí Para o evento do Shum De itens diferentes mesmo Só o Segredo de Pami Que eu vi aqui, tá certo? Certo é tudo, mas... Lero, lero Pelo que eu reparei aqui Então, fica aí uma informação adicional E logicamente Se você for comprar alguma coisa no mercado Não esqueça de conferir os pacotes Da loja VIP dos criadores Aí link no... No primeiro parágrafo da descrição, tá? Que é onde você tem aí mais 5 pacotes também Algum pode ser interessante Para você gastar cupons aí no game, beleza? E lembrando que se você comprar na loja VIP Coleram lá, nem play Você vai estar ajudando Euzinho aqui também Com uma comissão que a GT paga nós, beleza? Continuando aqui A gente vai ter, então A Persephone Já toda traduzida Bonitona aqui Para quem quiser testar Obviamente Duelos sagrados É diferente Um pouquinho nos duelos galácticos Ela tende a militar melhor, né? Porque suporte é melhor Nos duelos sagrados Por causa do dano Que não é tão monstruoso Nos duelos sagrados Mas pelo menos você vai conseguir entender a mecânica Vai poder fazer algumas builds aí com ela E comenta aí Talvez se você já testou aí as builds Qual que foi a build que você mais curtiu Da Persephone, beleza? Quem sabe eu trago um novo vídeo aí Sobre a Persephone também Eu vou trazer, né? Estes motivos para investir na Persephone Mas aí Quem sabe com seus comentários também Possa ajudar também Inclusive eu já tenho um vídeo também De upskill da Persephone Cinco builds De upskill da Persephone Para você avaliar aí Build da Persephone Manca em todos os skills Build de suporte Build de atacante Build de ideal Enfim Beleza? Vou deixar nos cards Aí para vocês também verem Fechou? Agora nós vamos Aqui no fortalecer No pavilhão Nós vemos aqui Que chegou a skin Do Odisseus Eu acho bem estilosa Ele está ajudando Não sei quem aqui também Aqui são os bônus Que ele dá Não tem cura, né? Olha, dá velocidade A velocidade é muito importante É uma skin que eu acho estilosa É uma skin baseada Na obra original, né? Então é isso Mas eu estou mais hypado Com aquela skin Que veio no último evento Do Boss Odisseus Ele estava aparecendo aí Com os robôs Achei muito estilosa Agora vamos conferir os eventos Mas antes Se você quiser deixar Aquela moda com seu like Com sua inscrição Se possível compartilhar E me desejar Um bom desejo aqui, ó Três flores azuis ainda Creto Então vamos lá nos eventos Temos um segredo de Pami Que é o Shun E o Shiryu Divino Então, obviamente Shiryu Divino Eu acho mais interessante Caso você tenha os upskills Para jogar, né? Com algum desses personagens Então, é isso Ó, qual é a peça mais cara? É a primeira Sempre a primeira, tá? Então vou pegar aqui O Shun só para pegar mesmo Vou rodar minhas duas de graça E vou guardar as pecinhas Porque eu já tenho Os Clover Repair, né? É... No caso aqui Eu não acho que o Hypnos Vai vir aqui Porque aqui só vem S, tá? Os SS, CR Só vem no livro Da Onipotência do Lune Beleza? Então aqui é a benevolência Do médico Que a gente poderá pegar A skin do Odysseus Diariamente Nós podemos pegar Um baúzinho aqui Beleza? Então, super de boa Nesse quesito aqui Mas aqui vai ser mais play to win Só temos uma graça Que eu vou pegar aqui, ó Cansei de ser enganado Então, esse evento aqui Que é a aprovação de caçada Porque aquele evento Que tem um banner do Seiya Na hora que nós abrimos o jogo, né? E aqui Não tem nada a ver Como você tem pra vocês É, no caso aqui Esse evento Ele é mais play to win também Você tem aqui A opção de desbloquear Dois mil Dois mil cupons Dá pra você comprar Dois mil cupons Dá pra você comprar o quê? Uma medalha do lutador, né? Eu acho mais interessante Medalha do lutador Eu acho que é mil setecentos Nem sei, né? Já torrei meus medalha Não, setecentos Alguma coisa, né? Se eu tiver alterado Comprei por menos de mil Então Ou foi mais de mil Enfim Não interessa agora É Então as recompensas Free to play Você vai ter os de cima Olha a recompensa tosca Que eu vou pegar Vou pegar isso aqui, velho Ridículo Ridículo Me ajuda aí, GT Então É um evento que vai durar Doze dias Eu viajei com vinte dias Doze dias Vou pegar gold Poeira Menos ruim aqui É uma gema temporária Sete dias É Vem se vir durante o evento Da PC Tem outra aqui De sete dias também Então vamos ter duas gemas extras É muito ouço Então é dentro do peito Galera A recompensa do free to play Aqui é muito ruim O segredo de Pomi É Aqui a gente vai pegar Um baú Uma chave diária Vai durar Cinco dias Cinco dias Vamos ter mais cinco chaves Eu tô juntando Então ó Já tem quatorze chaves Volta mais quatro Vou fechar com dezoito chaves Vamos pegar também aqui Ouro e Calcudivino Só fazer oitenta pão de atividade Muito bom isso daí O desconto do Pomi Então Dá pra você pegar Uma restituição aqui Do chum apenas Né A gente vê aqui Que é do chum Ou porque eu escolhi o chum Agora ficou a dúvida Eu não sei como Que tava antes aqui Então vocês poderam conferir Se é do chum ou não Mas É baú flopado Aqui ó Pra você Deixa eu ver Se é baú selecionado É baú que garante uma peça Né É Pelo menos aqui Se você abrir dez chaves Você vai ter Um baú Que abrirá uma peça Garantida aleatória Tá certo Mas eu recomendo Que você abre Três baús raros Todos os dias Tá Pra você chegar aqui Abre três baús raros Eu já abri o meu né Então por isso que não teve Porque tem a missão aqui Na benevolência Eu esqueci de falar galera Vocês vão ver a missão aqui ó Abra um baú De material de armadura raro Eu abri amanhã Por exemplo Vai ser Trinta pontos de atividade Depois Vai ser Consumir trinta pontos De vigor Aprimorar um cavaleiro Então a missão Tá aqui em cima Pra você completar Essa recompensa tosca aí Beleza Pra você conseguir Essa chave aqui também Se você for pegar Algum CR Do Segredo de Pamir Abra três por dia Não abra mais que três por dia Pra você pegar uma restituição Muito boa Você vai ganhar um baú raro De graça Por dia Abrindo três chaves Então baú equivalente A mais poeira Na sua conta Pra quem tá iniciando Poderá pegar Também Uma peça aleatória De personagens Que você ainda Não tem né Pra mim Como já tem um CR Tudo É somente poeira Pra ficar trocando Por poeira divina E comprar peça De personagem novo Fechou? Então não esqueça De abrir no máximo Três chaves Fechou? Restituição né Então a gente vai ter aqui Pra pegar fragmentos De amizade Tanto do Shura Quanto do Touro E missões extras E acabou Isso aí foi Todas as atualizações Dessa semana Tá assim Bem ruim Não chegou A troca limitada Que poderá Ou não Salvar essa semana Vamos ver se a troca limitada Ela vai chegar na sexta-feira Se não chegar na sexta-feira Vai ser tenso né Normalmente a troca limitada Tá chegando nas quarta-feira Talvez agora A gente alterou Para sexta-feira Tá Porque a troca limitada Dura cinco dias De quarta a domingo Ou de quarta a terça Então Vamos lá Aguardar Porque também Se ela vir na sexta-feira Vai poder Comprar as gemas temporárias Na segunda ou terça né E aí a gente já vai ter A garantia Que a PSF não vai ser anunciada Ou não Na próxima segunda Fechou? Então é isso Cavaleiros Amazonas Essas foram todas as atualizações De hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo Porque a atualização Acredito que Grande parte De tudo Eu vou ter gostado E para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter alguns de caras nos cards Esses aí na tela E se você quiser ver Mais É um pouquinho de gameplay Do Choro Sapor Do Debo Divino Vai dar uma pesquisada Aí no canal Que tem vários vídeos Fechou? Então Até o próximo vídeo Ou live Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí